Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Daniel e você está no canal Daniel 025. E no vídeo de hoje, olha só a super novidade que eu trouxe pra vocês. Semana do Consumidor Coca-Cola 2022. Mais um golpe da internet, pois é, né? Como eu falei pra vocês, os golpistas não param, não descansam e muito menos tiram férias. Eles vivem pensando e pensando e repensando métodos para levar o nosso precioso dinheirinho embora. E olha só o que é que eu acabei de receber aqui no meu WhatsApp. Semana do Consumidor Coca-Cola 2022. São mil frigobares exclusivos grátis pra você. Gente, pra vocês saberem muito bem o que é isso, isso é link infectado com vírus. Mawers, como assim vos queiram chamar. Ao você clicar nesse link, olha aí, eu vou clicar só pra vocês verem a página que será direcionada. Olha isso. Olha aí. Eu vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui pra vocês poderem ver, ó. Eu vou clicar aqui novamente. E olha aí. Vai dizer que eu ganhei. E vai pedir pra mim prosseguir aqui, né? Primeiro vai pedir pra mim responder umas perguntas. Vai avaliar, supostamente, o meu IP. Aí vai pedir pra mim selecionar algumas caixinhas. E depois vai que dá essa seguinte mensagem. Que eu ganhei um frigobar da Coca-Cola. Porém, galera, porém, pra isso acontecer, eu tenho que compartilhar este link com cinco grupos ou vinte amigos do WhatsApp. Clicando aqui no WhatsApp verdinho. Né? No botão verdinho do WhatsApp. Gente, espero que vocês tenham consciência, gente. Que isso é um golpe. E isso não é algo verídico, ok? Isso é link infectado com vírus, com malwares, que ocasionalmente irão provocar aí sérios danos na placa-mãe do seu smartphone. Ou seja, vocês vão acabar perdendo aí o seu celular. Vão acabar pegando um vírus da pesada aí. Por conta de um link que está recheado de vírus, gente. Então, toma cuidado. Eu já falei aqui diversas vezes neste canal. Quando vocês receberem links desta natureza, gente. Não clica em cima deles. Porque eu falei e já volto a repetir aqui. Não existe esse negócio de pessoas, empresas estarem dando algo para vocês. Apenas para vocês compartilharem links, responderem perguntas. Gente, em pleno século XXI, eu esperava mais do ser humano. Sério. Eu esperava mais. Porque, gente, eu acho que nem criança de colo acredita nessa historinha aí, gente. Porque, primeiro, ninguém dá nada de graça para ninguém. O governo que é o governo já está dando um baita trabalho para conseguir receber o auxílio emergencial, o auxílio Brasil e por aí vai. Você acha que uma empresa ia dar algo de graça para alguém? É óbvio que isso se trata de uma enganação. Gente, tomem cuidado, ok? Quando chegarem links desta natureza para vocês, exclua-o imediatamente. Gente, não clica no link. Não responda a pergunta. Não coloque seus dados. Não informe o seu endereço. Gente, ignore a mensagem o mais rápido possível. E assim que você receber este link, mande este vídeo para quem você recebeu este link, gente. Para que este vídeo viralize e que as pessoas saibam neste novo golpe que está surgindo aí. Porque isso, sim, é um arquivo criptografado. É um link criptografado. Então, existem vírus contido dentro deste site, gente. Olha aí. Não é um site, como vocês estão vendo aqui, ó. Não é um site da Coca-Cola. Olha aí. Não tem nada a ver com a Coca-Cola, gente. Ok? Apenas usaram aqui um banner, né? Da Coca-Cola para tentar enganar as pessoas. Mas, toma cuidado, gente. Isto é mentira. Ok? O golpe está aí. Cai quem quer e quem acha que vai receber as coisas do jeito mais fácil possível. Gente, toma cuidado. Eu já diversas vezes alertei vocês. E vou continuar alertando, ok? Quando aparecerem esses golpes aí, eu vou continuar alertando vocês. Para que vocês saibam que isso tudo é mentira. Ok? Não compartilha com seu amigo, não compartilha com o grupo da sua cidade, não compartilha com o grupo da sua família, não compartilha no Facebook. Gente, não. Apaga o link imediatamente, ok? Não deixa viralizar este link aí, ok? E principalmente, não clica, não caia nessa. Não seja você mais uma vítima desses caras, ok? Então, seja esperto, seja audacioso e compartilha este vídeo com quem te mandou esses links e fala, olha aí o que esse cara falou. É golpe. Não caia nessa. Apaga o link. Apaga isso aí. Deixa isso para lá, porque isso tudo é enganação. E é enganação mesmo, gente, ok? Diversas vezes eu já provei para vocês aqui. Vocês sempre estão acompanhando aí os comentários da galera que tem comentado aí nos vídeos que caíram em golpe, que realmente isso é golpe, que realmente isso é mentira, que realmente isso é enganação. Depois, antes de você responder, você vai ter que ativar a sua notificação, vai chegar spam para vocês. Daqui a pouco você vai entrar no Facebook, entra uma propaganda de uma mulher pelada, alguma coisa aí para vocês. Toma cuidado. Gente, isto é sério. Isto é sério. Celular, computador, tablet, notebook. É coisa séria, gente. Vocês lidam com bancos dentro dele. Vocês lidam com internet bank. Vocês fazem transações financeiras, transações de dinheiro. Gente, toma cuidado. Não fica expondo o seu celular aí, clicando em qualquer link, porque isso é perigoso, gente. O celular possui webcam e pode estar espionando vocês. O celular possui o GPS. Eles podem estar vendo aí aonde você está, seguir os seus passos. O celular também possui o microfone. As pessoas podem estar ouvindo aquilo que vocês estão falando. Então, clica apenas em coisas que vocês saibam qual é a procedência. A internet é super segura, gente. Desde que a gente aprenda a utilizá-lo, né? Assim como um carro. Um carro é ótimo, né? A gente precisa de um carro. Mas se você não souber usar um carro, você acaba se matando, né? Assim é a internet. A internet é algo muito útil nos dias de hoje. Mas temos que saber utilizar. Links, gente. Apenas link que você saiba a procedência. Link assim que você não saiba da onde vem. Por mais que seja um amigo teu que mandou. Por mais que seja alguém da tua família. Por mais que seja alguém aí que você conheça. Gente, procura informação antes. Compartilha esse vídeo com quem você recebeu esse link, ok? De quem você recebeu esse link. Estorna pra ele aí esse vídeo. Pra que eles saibam também. E parem de mandar, né, gente? Porque o intuito desses caras é isso. Eles querem usar você como mulas, né? Como mulas. Pra mandarem aí esses links pra outras pessoas também, ok? Eles querem utilizar vocês aí como um meio de vazar esse vírus aí pra galera. Então, toma cuidado. Faça viralizar esse vídeo aqui. Gente, faça viralizar esse vídeo aqui. Pra que a pessoa, a rapaziada aí, não caia mais nesse golpe. Não caia mais nesses links infectados com vírus. Nesses links infectados com malware, gente. Toma cuidado, beleza? Que isso não é algo correto. Isso não é algo verídico, ok? A Coca-Cola, eu tenho certeza que não tem nada a ver com isso, ok? Eu não digo nada pra vocês se daqui a alguns dias, né? Se isso continuar, se a Coca-Cola já não vai pronunciar-se a respeito desse assunto. Porque é mentira. A Coca-Cola não tem nada a ver com isso. E a Coca-Cola depois não vai se responsabilizar por nem dano no seu aparelho. Então, toma cuidado, ok? Vocês estão fazendo isso aí. Vocês que já fizeram. Espero eu, né? De coração mesmo. Desejo a vocês que vocês não tenham pegado esse vírus. Mas sim, é um vírus. É um golpe. É um malware. É algo que vai detonar o seu aparelho aí. Então, toma cuidado, gente. Não fica clicando nesses links porque é furado, ok? Não é algo bom. É algo que vai acabar te gerando dor de cabeça. O frigobar, gente. Meu Deus do céu. É caro pra dedéu. Você acha que eles iam ficar dando frigobares assim a rodo pra negada? Não ia, gente. Não ia. Então, pelo amor de Deus, gente. Para de acreditar nessas historinhas aí. Que, sinceramente, tem que ser muito ingênuo pra ficar acreditando nisso, gente. Para com isso, ok? Vamos acabar com esses golpes aí. Com a sabedoria que Deus deu pra gente aí de compartilhar aí os vídeos. Compartilha meu vídeo, ok? Faça viralizar pra que a gente derrote de uma vez por todas esse link aí infectado com o vírus aí. Ok? Bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem muito like. Se inscrevam no canal. Se ainda não for inscrito, demorou? Ativa o sininho de notificação pra não perder nem vídeo novo aqui no canal do Daniel 025. Tô indo nessa. Tamo junto. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.